Quem mandou a pergunta número 4 foi a Michele Mantovanelli. Esse nome parece italiano, hein, Michele? Bom, a pergunta foi o seguinte. E no meu caso, que não passei no último exame de rua e a minha pauta já venceu, o que eu devo fazer? Ela ainda disse, eu sou de Minas Gerais. Excelente pergunta, Michele, e essa é a dúvida que alcança em muitas pessoas. E muito importante também você ter dito que é de Minas Gerais, sabe por quê? Porque tem DETRAN que aceita você revalidar o seu processo vencido e dar continuidade. Outros não aceitam. Minas Gerais é um dos DETRANs que aceitam você revalidar o seu processo. Como é que funciona? Olha, você fez todo o processo, foi sendo aprovada, chegou lá na direção, foi reaprovada. Uma, duas, três, não importa quantas vezes, mas não conseguiu passar. Aí o processo venceu. E venceu, e agora eu volto na estaca zero? Não. Você não precisa fazer a parte da clínica, tá? Exame psicológico, médico, sempre que lá vale por cinco anos. E você não precisa fazer as aulas na autoescola, nem teóricas e nem práticas, tá bom? Essas aulas estão lá certificadas e validadas no sistema do DETRAN por até dois anos. Então, quer dizer, vencer um ano, você ainda tem mais um ano de validade com essas aulas. Como é que funciona? Ô, Ronaldo, então eu posso ir direto na prova de rua onde eu já estava? Não. Infelizmente, o DETRAN, apesar de te dar essa colher de chá de te permitir revalidar o processo, ele não considera a sua prova teórica que você foi aprovada no primeiro processo. Então você tem que repetir a prova teórica. Não precisa fazer curso nenhum, aquelas 45 horas obrigatórias lá na sala de aula, não precisa. Só chegar, pedir para marcar sua prova e faz a prova teórica. Passou, também não precisa fazer aula de direção nenhuma, não é obrigada, né? Precisar ou não, aí já vai depender da sua condição. Mas você não é obrigada, pode ir direto na aula de... no exame de direção. Tá legal? Claro, as taxas tem que pagar. Tanto a taxa de reinício, quanto a taxa para fazer o exame teórico, quanto a taxa de nova licença de aprendizagem, porque ela venceu junto com o seu processo, quanto a taxa do novo exame de direção. E, eventualmente, uma aula ou outra que você venha fazer, certamente vai ser necessário, e também o aluguel do veículo, porque a autoescola é uma prestadora de serviço, e o valor que ela cobra não tem nada a ver com o valor que o Estado cobra, que são dessas taxas. Tá bom? Tá bom?